Ele tem o dinheiro pra pagar a casa. Olha pra ele, corretor. Você acha que ele vai ter condição de comprar essa casa aqui? Pô, meu irmão, eu só queria comprar a casa, só queria ver, entendeu? Se você não quer vender, você já fala logo. Não, você vai ver, você vai entrar dentro dessa casa. Se você não quer vender, você já fala logo, entendeu? Não, é de jeito nenhum. Pô, Dime, isso aí é complicado, porque eu só vi pra ver a casa, entendeu? E você sabe que eu queria comprar, né, velho? Pô, corretor, o dinheiro tá no jeito, entendeu? Pô, corretor, o dinheiro tá no jeito, entendeu? Nem o que você ganha, você compra essa casa, ainda mais ele. Galera, tamo aqui perto já da casa que a gente vai ver pra comprar. E o Eduardo vai se posicionar na frente dela, tá ligado? Pelo que a gente viu, o corretor já tá lá. Então só vamos esperar, mano, o Eduardo se posicionar e vamos entrar em ação. Mano, me desejem sorte. Olha a situação que eu tô hoje. Eu deixei a barba crescer, mano, exclusivamente pra esse vídeo. Então esse vídeo aqui me merece muito like com vocês, beleza? Bom, aqui vamos. Eu só vou esperar ele se posicionar de mim, mano, pra gente entrar em ação. Oi? Quem que é o Edmilson aí? Oi? Edmilson, corretor? Opa, sou eu, tudo bom? É você? Isso. É eu que tava falando com você lá no telefone? Eu vim pra ver a casa. Caraca, ninguém vem. Isso, isso. Caraca, grande aí tudo, tudo bom? Mas pera aí, a casa é minha. Como assim, corretor? Ah, não, tranquilo. Esse aqui é o proprietário da casa. Ah, tudo bom. Eu acho que... Mas o corretor, como assim? Eu não tô entendendo. Não, é que... Eu vim pra ver a casa, eu quero ver a casa. Porque eu tô decidindo ainda qual casa comprar, sabe? Mas você vai comprar essa casa aqui? Porque eu tô vendo a garagem aqui, é bem grande, né? Cabe vários carros aí, né? Não, mas você não consegue comprar nem a garagem. Cara, mas se eu vim pra ver a casa é porque eu posso comprar, né? Mas de que jeito? Assim? O que tem a ver minha roupa? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você sabe quanto que custa essa casa aqui? Eu vi lá, vale um milhão, né? Seu salário não chega nem a um quarto dessa casa. Cara, mas é que tipo assim, nessas horas não tem nem muita questão do meu salário. É que eu quero só comprar a casa mesmo, entendeu? Eu juntei uma grana aí. Não, mas peraí, peraí, que eu não quero nem falar com você. Ô corretor, o que que tá acontecendo? Você fez eu perder meu tempo? Não, é que ele viu o anúncio, se interessou, mandou mensagem, a gente conversou, ele se trouxou pela casa. Pô, meu irmão, não, não. Você acha que ele foi? Eu não posso ver a casa? Mas se eu for pra comprar, eu posso comprar. Não, ninguém vai entrar aqui dentro não. Ninguém vai entrar aqui dentro não. Você não tem o dinheiro pra comprar, eu não vejo problema. Mas como que esse cara vai ter dinheiro? Ô corretor, o que que é isso, corretor? Também acho que não é assim, a gente também não deve se ele tem o dinheiro pra pagar a casa. Olha pra ele, corretor, você acha que ele vai ter condição de comprar essa casa aqui? Pô, meu irmão, eu só queria comprar a casa, eu só queria ver, entendeu? Se você não quer vender, você já fala logo. Não, você vai ver, você vai entrar dentro. Se você não quer vender, você já fala logo, entendeu? Não, mas de jeito nenhum. Pô, Dime, isso aí é complicado, porque eu só vim pra ver a casa, entendeu? E você sabe que eu queria comprar, né, velho? Ô corretor, o dinheiro tá no jeito, entendeu? Quanto que você ganha, corretor? Nem o que você ganha, você compra essa casa, ainda mais ele. Olha o jeito dele. Poxa, cara, mas você tem que ser mais humilde com as pessoas aí, né? Não, não é humilde. Você sabe quanto que eu ganho por mês? Quanto que você ganha, né? Eu tenho certeza que o que você ganha não chega a um dia de trabalho meu. Cara, você não sabe quanto esse dinheiro tem aqui dentro desse pessoal? Não, aí dentro só tem trapo. É, tá, só trapo. Aí dentro só tem trapo. Beleza, beleza. Então você tá morando na rua e tá querendo morar aqui dentro da rua. Não moro na rua, entendeu? Eu não moro na rua. Mas parece. Então, pode até parecer, mas eu já batalhei muito, entendeu? Pra me vencer aí na vida e poder vir comprar uma casa igual essa. Mas parece que não tá vencendo, né? Então, mas e aí? Então você não quer que vim a casa? Não, 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 faz assim, deixa quieto, deixa quieto. Edmilson, Edmilson. Não é conversa, não é conversa, Edmilson. Desculpa nada, corretor. O que que é isso, hein? Não, mas eu tenho que trabalhar muito. Espera um pouquinho aí, espera um pouquinho. Tem que aprender muito. Espera um pouquinho. E você tem cara de sei lá o que, velho. Se liga aí, velho. Seu desumilde do caramba. Você é desumilde, velho. Você é o serviço. A vida vai te dar o truque, você vai e vê. Espera um pouquinho, você vai e vê. Você é desumilde do caramba. Aí, ó. Tá achando que eu não tenho dinheiro pra comprar essa casa? Essa casa aí mal pintada. Essa casa aí, ó. Vou te falar bem a verdade. Agora, até se eu tivesse com o dinheiro no jeito aqui, velho. Seu caso, já entrou um Corvette aqui dentro? Não entrou, né? Eu podia muito bem comprar essa casa, Edmilson. Dinheiro eu tenho, ó. Olha o meu carro. Eu vim aqui só pra ver a sua cara de trouxa mesmo. Você é um trouxa, hein? É um trouxa, hein, velho. Você é trouxa. Trouxa. Aqui, ó. Não indigo nada, rapaz. Eu queria ver a sua cara de trouxa mesmo. Você vê como tem pessoa nojenta nesse mundo. Tá uma vergonha, velho. Tá uma vergonha, irmão. Ó. Ó os trapos aqui, ó. Eu vou conversar com seu patrão. Eu vou conversar com seu patrão. Eu vou conversar com seu patrão. Você foi errado. Tu que não tem humildade na sua pessoa, entendeu? Então você aprende. Leva de lição aqui, ó. Deu saco aí, ó. Falou pra você. Seu loco. Aprende, hein? O jogo virou, né? Achou que podia comprar? Você pode comprar esse carro? É. Se você conseguir comprar, é teu. 500 mil. Pega o ronco aqui, ó. É isso. Se toca, doidão. É, galera. Pra vocês verem como que é, né, mano? Eu fui desconfiado aí que talvez o corretor não ia me curtir. Mas eu não esperava que o dono da casa, que segundo o corretor, tava lá junto, né, mano? E pela reação dele, deu pra ver que existe pessoa que não é nada humilde, que realmente julga, assim, pela aparência, pela forma que você se veste. O que eu acho, tipo assim, extremamente ridículo. E a parte que eu achei mais interessante desse vídeo foi a cara dele. Como eu queria colocar a cara dele aqui enorme no vídeo, pra vocês verem a cara que ele fez quando ele veio chegando de corvetão. Por quê? Ele não esperava que isso fosse acontecer. Eu acho que ele achou que ia sair ele triste, cabisbaixo. Mas não foi bem assim, né, mano? A gente acabou aí dando uma lição pra ele. Infelizmente, eu não vou poder ir atrás mais dessa casa. Eu já olhei algumas outras casas, tenho outras casas em mente. E eu vou tá indo ver, vou tentar ver essa semana ainda. Por quê? Por causa disso aqui, mano. Essa barba e esse cabelo aqui tá me incomodando. Eu quero arrancar isso aqui, tá ligado? Mas eu preciso achar a minha casa que eu vou comprar. E galera, fica de olho aqui nos vídeos, porque, mano, a busca pela casa começou. Vou visitar mais casas, eu vou tentar comprar uma casa pra mim vestido de mendigo. Se o dono dessas casas de Londrina não quererem me vender uma casa só porque eu vou tá vestido aqui desse jeito, eu vou procurar até eu conseguir encontrar. Mas eu não vou comprar de um vendedor que me trate bem, não é verdade? Eu acho que vocês também concordam comigo e acabam assinando embaixo isso daí. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso tudo. Vou tá de olho, vou tá lendo tudo aqui. E também me segue lá no Instagram, que eu tô postando muita coisa por lá. Bom, diz o Milde que sofra, que lute, né? Até porque foi uma escolha dele tratar eu daquela forma. Ele não esperava que eu ia voltar de Corvette e ia zoar com ele. Eu confesso pra vocês, fiquei bem bravo na hora, fiquei bem nervoso. Eu meio que quase perdi a cabeça de raiva. Então, tipo, por isso que acabou sendo bem curto o nosso diálogo ali. Eu não tive muita paciência pra ficar conversando com ele. Mas é isso, deixa aqui sua opinião, vou tá lendo tudo, beleza? Vou encerrando por aqui, mas logo, logo eu tô de volta, então fica ligado. E bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima linha nóis. Valeu! Fui!